O que eu trago hoje para nós todos é a palavra gratidão. Quero agradecer a Deus estar aqui hoje, viver nesse momento com todos vocês. Quero agradecer ao povo de Urbano Santos a oportunidade, a minha inconfiada, para os representar aqui nesse momento. Quero agradecer de forma muito particular e muito especial ao desembargador Raimundo Barros, nosso conterrâneo, filho querido da nossa terra, que muito nos orgulha, não só a mim, mas a todos nós aqui do nosso município. É motivo de orgulho, de honra ter o Senhor aqui e hoje apresentando para nós essa obra, trazendo para o nosso município e para os nossos três municípios, Belago, Urbano Santos e São Benedito, o conforto de ser bem atendido, que sempre fomos bem atendidos, mas agora com conforto na nossa cidade. Então a nossa palavra hoje é gratidão. Agradeço aos desembargadores que o acompanham aqui. Sejam muito bem-vindos à nossa terra. É um orgulho tê-los conosco, nosso juiz que também está aqui acompanhando. Aqui a gente tem a honra de estar nesse momento. Agradeço a presença dos nossos deputados estadual e federal, que já foram votados em nossa cidade, que também nos representam aqui no Estado e a nível nacional. Agradeço aos políticos, aos nossos vereadores, aos políticos que não se elegeram, mas que estão aqui. Todos nós trabalhamos e dependemos e estamos bem próximos da justiça eleitoral. E a gente, de uma forma geral, está muito, muito feliz e muito grata por esta obra realizada no nosso município. Quando o doutor Raimundo Barros nos chamou ao TRE, a primeira vez foi para nos dizer que ia fazer a biometria. E a gente prontamente se dispôs a colaborar, enquanto município, enquanto instituição, no que foi possível se fazer para que nosso eleitor tenha mais tranquilidade, mais rapidez para a votação e assim transcorreu. Depois ele nos chamou lá para uma outra missão, que foi a construção. E eu saí de lá tão feliz, doutor Raimundo, porque eram poucas oportunidades de construção para o Estado. E o senhor lembrou e respeitou. É uma maior prova de carinho e respeito pela cidade, pelo povo de Urbano Santos. E o senhor falou assim, eu gostaria do terreno. Eu disse, vai ter o melhor na cidade. E foi esse que a gente buscou para atender ao nosso povo. E estou, sim, felicíssima, porque num tempo de crise, num tempo de dificuldades como o nosso país atravessa, e talvez até com poucos precedentes na nossa história, a gente conseguir hoje entregar esta obra, que o TRE conseguir entregar esta obra para nós aqui no nosso município, é, assim, considerado por mim como um feito. Então, a gente tem motivos a mais para agradecer. Agradecer a família do nosso desembargador, viu, doutora Silvia? Na sua pessoa, leve a nossa gratidão a todos os familiares, porque são pessoas queridas por nós, a quem nós também temos respeito e gratidão. E, por fim, agradecer a belíssima escolha do nome do prédio. Cada cidadão urbano santense se sentiu prestigiado, se sentiu homenageado pela escolha. O padre José Antônio, como pessoa que marcou a nossa história, perseguido pela época, pela ditadura militar, mas sempre a favor do menor, educador, criador do nosso primeiro ginásio, Bandeirantes, idealizador do nosso hino, do nosso município. Foi uma pessoa que marcou a vida de cada um numa época muito difícil, muito difícil para o nosso país também. Então, cada urbano santense se sentiu aqui com esse nome, homenageado, honrado. Muitas pessoas me procuraram e me fizeram essa colocação e eu me sinto na obrigação de colocar aqui para vocês. Nós estamos aqui, enquanto município, enquanto pessoa, à disposição da nossa justiça. Graças a Deus, nós temos trabalhado à frente do município em parceria, enquanto instituição. E nesse momento, também quero fazer os agradecimentos à nossa doutora Cíntia, juíza eleitoral, da nossa zona eleitoral, que vem desenvolvendo um trabalho sério, um trabalho responsável, um trabalho brilhante. Ela que está aqui todos os dias, ela é aquela juíza de trabalhar a semana inteira, inclusive sábado e domingo, eu não posso deixar de registrar aqui também a qualidade da nossa magistrada. E eu tenho certeza que aqui nesse prédio, nós, além do conforto, além da beleza, porque ele vem embelezar a nossa cidade, ele também vai ser para nós um diferencial, vai ser uma inspiração com o nome, com o prédio, com tudo, para que tudo continue na paz e na tranquilidade que o processo eleitoral do nosso município merece, como a doutora diz, para o povo de Urbano Santos. É esse o nosso desejo. Muito obrigada a todos. É esse o nosso desejo. É esse o nosso desejo. Pesco, 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 eu sou aqui. Pesco, 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 eu sou aqui. Olho no céu e vejo a nuvem trampa que vai passando Eu olho na terra e vejo a multidão que vai caminhando Começa gente Quem poderá dizer o caminho certo é você meu pai Eu sinto, eu sinto, eu sinto, eu sou a vida Eu sinto, eu sinto, eu sinto, eu sinto, eu sou a vida Quando essa multidão tem respeito e amor e procura paz E apesar de tudo a esperança não se desvaz Olhando a flor que nasce no chão daquele que tem amor Eu olho pro céu e sinto crescer a fé no meu salvador Eu sinto, eu sinto, eu sinto, eu sinto, eu sou a vida Eu sinto, 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 eu sinto Em cada vez que eu vejo o olhar perdido de um irmão É buscar do mesmo pé nessa direção caminhando bem É meu desejo ver aumentar sempre essa proção Para que todos cantem na mesa, pra toda essa oração Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu sinto, eu sinto